Esse é o loft de Alexa. Alexa, na realidade, tem dupla personalidade, vamos dizer assim. Alexa é a protagonista do espaço, então ela é uma pessoa, ela é uma moça de 18 anos e Alexa é uma assistente virtual também. Alexa é uma garota de 18 anos que adora viajar, adora colecionar. Ela tem um gosto muito peculiar pela arte e, apesar de ser muito jovem, ela foi, como ela viajou muito sempre, ela foi adquirindo esse gosto e foi colecionando. Então, essa personalidade a gente foi criando especialmente através da escultura e dos quadros de sangue do An Sung, que é um coreano. E ela traz a cor que nós criamos para o espaço da jovem. É uma garota, então ela tem que ter colorido, então por isso a escolha também do artista, por ter peças com cores fortes, ter essa escultura que é extremamente colorida. É por isso que a gente fez esse tom rosê, que chama rosa empoeirado. Tem o teto e as paredes e os móveis também da Downmobile, que faz cores exclusivíssimas. Nós, quando pensamos no projeto, a gente queria um tom que não fosse madeira, a gente queria alguma empresa que pudesse trazer isso para nós. Então, como fomos atrás de um parceiro, encontramos na Downmobile essa possibilidade, todo o nosso imobiliário é em laca, inclusive o perfil da porta, o tom do vidro, tudo eles conseguiram no tom que nós queríamos. Também foi outro parceiro nosso bacana, a Espaço A, que a gente conseguiu esse imobiliário. Por ser uma garota entrando para a fase de mulher, ele tem um pouco de silhueta feminina. O sofá arredondado, o lançamento de Jalé Almeida, uma poltrona também que tem essa silhueta feminina. Uma poltrona só que fica ao lado da escultura, ela é uma silhueta feminina mesmo. Foi por aí que a gente foi pegando essa personalidade, sabe? Pegando a identidade ao espaço, na verdade. E ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa muito sutil, a gente também quebrou com uma mesa de estudo preta, que traz uma mesa também do Jalé Almeida, traz a mesa de madeira também. Então a gente vai quebrando com esses toques de cor, de madeira, para trazer harmonia ao espaço. A Espaço Vinílico trouxe esse tom de madeirado bem claro, que era o que a gente queria do neutro. A gente queria usar a madeira, mas a gente queria aquela madeira pesada, né? Então a gente trouxe esse laminado, um tom clarinho também, sutil, né? Que ele dá no piso, na parede e no teto. Praticamente faz uma concha acústica, né? Ela guarda a cama, essa área de dormir, essa área de descanso. Isso fechou em perspectiva todo o espaço, né? A gente deixou todo o espaço livre, não construiu paredes. É um loft que está todo aberto. De qualquer ângulo você consegue ver qualquer coisa dentro desse espaço. A divisão só com o mobiliário, né? É, só alocando os mobiliários e dividindo os espaços dessa forma. Sem fechamentos e sem paredes. Na verdade, acho que a Alexa representa um pouco o que nós gostamos de fazer. A gente adora viajar, a gente adora colecionar. E o Mickey, numa dessas viagens, a gente descobriu o Diego. E fomos atrás dele, vamos buscar. Ele também encampou, adorou vir participar com o Nossa Casa Cor. E está sendo um sucesso garantido. É, estamos felizes, né, André? Acho que o resultado ficou muito bacana. Resta convidar todo mundo a vir aqui, olhar, observar e dizer pra gente, que eu acho que o melhor de tudo é a gente saber o que as pessoas sentem quando chegam no espaço.